Minha retina já gravou você, não espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, tudo roler Só dá uns beijos e depois a gente vai Porque a vida é assim, pra você e pra mim É um milhão de neguinhos, correndo atrás das mina e do tim-tim Se você não tá preocupado, é melhor se preocupar A vida anda correndo e eu não vou marcar bobeira O tempo voa, se não voa, vai voar Fica preparado e começa a agilizar Saiba bem, que a saudade é nossa alma Dizendo para onde ela quer mudar Minha retina já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, no meio do roler Só dá uns beijos e depois a gente Minha retina já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, no meio do roler Só dá uns beijos e depois a gente vaza Dá um pause e recomece a pensar A vida é muito mais do que a gente pode imaginar Acredite no bem, acredite na paz Faça diferente, não o que todo mundo faz E logo menos sei que o mundo vai sorrir pra você Terá força, irá vencer Um salve aos nossos momentos marcantes Saiba que a felicidade é o privilégio dos ignorantes Minha retina já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, no meio do roler Só dá uns beijos e depois a gente Minha retina já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, no meio do roler Só dá uns beijos e depois a gente vaza Minha retina já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, no meio do roler Só dá uns beijos e depois a gente Minha retina já gravou você, então espera aí Eu tô correndo pra te levar pra casa A gente pode até se entender, no meio do roler Só dá uns beijos e depois a gente vaza Música Música A CIDADE NO BRASIL